Então, é... Sou uma mãe brava. Eu me acho uma mãe muito preocupada com as crianças a todo momento. Preocupada com o bem-estar deles, se eles estão bem, se eles comeram. Quando eles ficam doentes, principalmente, a gente não sabe o que fazer enquanto não descobre e não trata o que eles têm. Eu me descrevo como uma mãe feliz e realizada por ser presente na vida da minha filha. Eu acho que eu sou uma super mãezona, sou uma mãe presente, que sempre está ali com seu filho, que cuido, que brinco, que saio. A maior dificuldade em ser mãe é saber que um pedacinho do meu coração, ele vive fora de mim, ele está junto com a minha filha. Ser um pouquinho mais tolerante, mais calma, ser um pouquinho mais maleável, mas, às vezes, não dá, né? E uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu não faço, mas nunca mais fiz, depois que as crianças nasceram, foi dormir até tarde. É uma coisa que eu gostaria muito de fazer e não consigo mais, porque eles me acordam cedo todo dia, de domingo a domingo. A maior dificuldade, depois que eu fui mãe, acho que é pensar mais em mim, né? Porque depois que a gente é mãe, a gente pensa 100% no filho, o dia inteiro, 24 horas, e esquece um pouquinho da gente, né? O meu maior desejo é que Deus direcione as minhas atitudes para que elas possam vir a ser exemplo na vida da minha filha. Ele é o meu presente de Deus. Eu sempre vou estar aqui para tudo. Eu amo muito eles, e se eu brigo com eles é porque eu quero o bem deles. Eles sabem disso. Quero que eles cresçam pessoas de bem, para poder caminharem com as suas próprias pernas. A gente quer o melhor para os filhos sempre. O meu amor por ela é maior do que todo o infinito. A mamãe ama muito. Vocês sabem disso. Ela faz tudo por mim. Ela é bonita, e é sempre como a minha avó, mas de sábado e domingo ela que faz, e a gente vai almoçar cada vez. Ela é legal. Às vezes quando eu quero passear, ela me leva para passear. Ela é bonita, ela é carinhosa, e é bonita. Mas mãe, quando ela fica brava, eu me lembrei de bater em mim. O Tio Rita fez em bater, o papai põe ele de gatinho. Quando eu me mando, às vezes fica me batendo, daí ela fala para parar, e às vezes é lá que vai de castigo. Eu não vou muito de castigo lá. Só a Ana que vai. E tem a minha vincalhona também. E vai bagunceiro. A mamãe ama muito. A mamãe ama muito. A mamãe ama muito. A mamãe ama muito. Ela faz comida. Eu fico com ela fazendo comida. Eu uso a água. Eu gosto dela. Às vezes ela me chama para coçar as costas todo dia dela. Também eu sempre coço. Ela é adulto e ela é carinhosa. Ela deixa sobre mim até quando eu quiser. É quando eu tô aqui na escola, eu sempre me lembro dela. Ela vem do meu da bilhetinha, de bilhetinho de amor lá no meu estojo. Daí eu abro, eu vejo o papel e leio ele. Às vezes, tem que ser assim, ó. Oi, meu amor. Faz tudo a missão, tá? Nos vemos quando você sair da sua voz. Nos corações, a foto no meio de vítula e o vídeo do meu olho. Ela me inspirou a minha corria. Ela me inspirou a minha corria. E aí eu fiz uma paciência linda, né? Eu vim cá. Eu vim cá de esponho de esponho. Eu vim cá com os bonecos. Ela vim cá comigo com uma panelinha. Eu vim cá com ela. Eu vim cá com ela. Vim cá com ela. E meus gráuções. E olha que hoje ela tá fazendo um favor pra mim, procurar meus dois gráuções perdidos na minha casa. Para o parque, quando eu vou na casa da minha amiga e quando eu vou no shopping com ela. O Buzum era um ônibus que lá dentro passava um monte de pessoas fazendo teatro. Ela pega o celular para tirar foto da gente. Eu só lembro que ela fazia grafinha para mim e eu ia ficar parando. Ela fazia. Daí, às vezes, quando eu estava dormindo, ela me acordava. Ela me acordava e falava louquinhas. Ela me pegava e levava para ver o meu desenho. Eu preferia ser o Cid, cientista. Porque ela dá beijo e abraço. E beijo na bochecha. Daí, um dia, eu fui colocar um DVD com a minha irmã, a minha, a gente dançava e a gente não sabia. A mamãe foi lá, colocou lá, apertou as coisas e a gente colocou. Eu amo ela porque ela colocou uma coisa que eu não estava sabendo fazer. Então, ela me ajudou. Mas eu falei assim para ela, assim, na mão e dá um beijo nela. Eu te amo por toda a minha eternidade. Eu amo ela. Eu amo você. Eu amo ela. Eu amo você. Eu amo você.